Música Aparece aqui agora, você ouve, bom dia Amazônia Oi gente, bom dia Amazônia, bom dia meu querido Brasil, com muito prazer, com muito amor e carinho Nós estamos aqui para a apresentação do nosso Bom Dia Amazônia no seu rádio Beleza, com prazer, com muito amor e muito carinho, nós vamos juntinhos até as 7 da manhã Eu, Fred Silva e o nosso amigão Estranho, acompanhado com a espoteca, o Miranda E aí você ouvinte, é o nosso sustentáculo em qualquer ponto do nosso querido Emílio do Brasil Bom dia amigo, bom dia minha querida amiga, um abraço para você, muito obrigado pela audiência Nós vamos começando o programa com o Defívoris, boa sorte ao seu desejo a você neste dia Bom dia Boa sorte, boa sorte, boa sorte, eu te desejo de novo no coração Boa sorte, boa sorte, boa sorte, eu te desejo de novo no coração Ao que não perde nada em troca do amor, ao que não desespera o sal do seu amor, ao que um grande amor deixou nas suas mãos, desejo boa sorte de todas as suas mãos. Ao que não perde nada em troca do amor, ao que um grande amor deixou nas suas mãos, desejo boa sorte de todas as suas mãos. Ao que não perde nada em troca do amor, ao que um grande amor deixou nas suas mãos, desejo boa sorte de todas as suas mãos. Ao que não perde nada em troca do amor, ao que um grande amor deixou nas suas mãos. Ao que não perde nada em troca do amor, ao que um grande amor deixou nas suas mãos. Ao que não perde nada em troca do amor, ao que um grande amor deixou nas suas mãos. E ao que queira o sol, ao que queira o meu trigo, e ao que rebate o pão, eu desejo boa sorte de todo o coração. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte, eu te desejo de todo o coração. Bom dia, Amazônia! Cadê meu? Tão bonito!